Alerta, torcida jovem, é hora. Bate o tampa, chora o cavaco e a viola. Alerta, torcida jovem, é hora. Meu coração, meu coração, é branco e preto, é preto e branco. Bom dia a todas, a todos. Uma saudação especial ao deputado estadual Bruno Covas, que teve a feliz iniciativa em homenagear a torcida jovem do Santos Futebol Clube, a torcida jovem pelos seus 40 anos. Nós que somos oriundos da arquibancada, sabemos valorizar a iniciativa e o apoio dos integrantes da jovem. Ainda existem muitos preconceitos com torcidas organizadas no nosso país. Mas a torcida jovem, pelas suas ações sociais, não só pelo apoio ao Santos Futebol Clube, mas por tudo que realiza, principalmente nesses últimos tempos, com a criação da escola de samba, e é o Santos na Avenida, através da jovem. E hoje nós fizemos questão de estar aqui, vindo a São Paulo, para cumprimentar cada um de vocês, cada uma e cada um de vocês, sabendo que a jovem não é apenas importante ao Santos na nossa arquibancada, também muito em todas as arquibancadas de Santos, do Estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Aonde o Santos esteve, jogando libertadores, campeonatos internacionais, lá estava a faixa e as bandeiras da jovem. Sempre acompanhando o Santos Futebol Clube em todos os cantos do mundo. E é esse o reconhecimento que os santistas querem fazer nesse momento. Ao longo desses 40 anos, embaixo de chuva, de sol, lá estavam os integrantes da jovem, gritando, torcendo e lutando pelo Santos Futebol Clube. Sabemos também de tantos desafios que esta torcida enfrenta quando vai ao interior, quando vai afora do nosso Brasil, defendendo e lutando pelo Santos Futebol Clube. Até mesmo violência, quando vocês estão torcendo pelo Santos e estão de fronte de tantas ciladas e perigos, mas que, em qualquer circunstância, vocês estão sempre presentes ao lado do Santos Futebol Clube. E eu aproveito essa oportunidade para fazer um apelo ao apelo às autoridades da nossa cidade aqui de São Paulo. É inadmissível que uma torcida tão importante, que faz trabalhos sociais tão sérios, possam ficar sem uma sete. É inadmissível a jovem... Faço um apelo ao prefeito Kassab. Faço um apelo a todos os integrantes do governo em São Paulo. O Santos Futebol Clube precisa que a torcida jovem tenha a sua sede aqui na capital. O Santos Futebol Clube precisa, através dos projetos que tem com esta diretoria, recuperar a nossa sede, para que nós possamos desenvolver todas as nossas atividades, não só esportivas, mas todos os projetos que estão hoje vinculando o Santos Futebol Clube à torcida jovem aqui em São Paulo. E não desiremos esforço para que, regularizadas, como nós estamos vendo os esforços da diretoria, para regularizar esta documentação, fazendo com que, nesta audiência com o prefeito Kassab, nós estejamos regularizando definitivamente, para que em nenhum outro momento, a jovem tenha problemas futuros, para que a sede seja definitivamente entregue, por direito e por justiça, a jovem em São Paulo. Parabéns, Marcos, parabéns à diretoria, parabéns à velha guarda, contem sempre comigo, particularmente, independente de que está na presidência, mas, enquanto estiver, estarei com vocês sempre, porque reconheço a importância da jovem na história do Santos Futebol Clube. Pedindo licença e finalizando, eu gostaria de entregar esta lembrança, que para nós é muito significativa, que une o orgulho de todos nós, o Santos Futebol Clube, com os 40 anos da jovem de São Paulo e do Brasil. Eu gostaria de fazer esta entrega ao Marcos, representando a nossa diretoria, o nosso conselho e todos aqueles que admiram a torcida jovem em São Paulo. Parabéns, jovem! Veremos agora a execução do Hino dos Santos pelo cantor Kiko Zambiak. Música 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 O Santos é a minha paixão, mora no meu coração, o Santos é a minha devoção. Música